Tenho um coração, dividindo entre a esperança e a razão Tenho um coração, bem melhor que não te esperas Esse coração, não consegue se conter a ouvir com a voz Pobre coração, sempre escravado com a mulher Quem me dará ser o peixe, para em teu clipe no aquário me arruiar Fazer burbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro, dentro de ti Um peixe, para enfeitar-me com as tuas cinturas Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti, canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração, não te encha de amargura Esse coração, não consegue se conter a ouvir com a voz Pobre coração, sempre escravado com a chenura Pobre coração, não consegue se conter a ouvir com a luz da lua Saciar esta loucura Saciar esta loucura Dentro de ti Uma noite, para unir-nos Até o fim Cara a cara, beijo a beijo E viver Para sempre dentro de ti Não consegue se conter a ouvir com a luz da lua Não consegue se conter a ouvir com a luz da lua